Noites do sertão, ai que sonho eu disse sim Das noites do São João, das noites tão brasileiras Da cegueira, sobremboa do sertão Meninos brincando de roda, velhos soltando balões Moços em volta a fogueira, brincando com o coração Eita São João, dos meus sonhos, eita saudoso o sertão Obrigado! O tocador está tocando, eu tô botando as cabocas pra quebrar Obrigado, tô sentindo, aqui eu ando, mas entrar não vou Eita povo animal, dói o balanço Aqui eu ando, mas entrar não vou Que ela tá lá, e eu fico aqui Batando mole, tomando folha Batendo pé Vou esperar Maria Rita, que é mais bonita E mais mulher Vou esperar Maria Rita, que é mais bonita E mais mulher Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem Pode caprichar no retrato Quem não chora, não me confunde Mas quem tem nome, joga pra cá no ar O tempo duro no ambiente, o tempo escuro Na memória, o tempo é quente, os legumes flores Vamos embora, de repente, vamos embora Quem demora, vamos pra frente Obrigado, meu garoto! Vai ser feliz num lugar pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente venda Mas no dia que a poesia se arrebenta É que as pernas vão cantar Valeu, meu querido Eu este ano vou me embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parriar com mais de mil Ver os velhote A tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil A meninada brinca de ané Pamonha e café Sempre na mesa As moreninhas pra servir com alegria Quando for num outro dia Bem buchada com certeza